A lei antimonicomial completou 19 anos agora em maio, mas até hoje o poder público ainda se atrapalha na hora de cumpri-la. A lei proíbe que pessoas com problemas mentais sejam internadas em sanatórios e hospitais inadequados para o trato deste público. Estabelece que os doentes precisam de atenção da família e do Estado, responsável pelo atendimento médico especializado. O Amazonas até que avançou quando criou a rede de CAPS, mas parou ali. Não consegue ampliar o acesso e dar conta das necessidades. Não garante também o tratamento humanizado para os doentes e familiares que precisam de retaguarda para cuidar de seus parentes. Mas o pior é a manutenção em condições precárias do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Ali está o símbolo do quanto falta para atendermos essa população com respeito e dignidade. Ainda há trabalho a fazer. Precisamos arregaçar as mangas. Boa noite.